Olá a todos, aqui é Márcio Baldo da infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa-mãe de notebook que está disponível para venda no nosso e-commerce. É o Acer ES1572, modelo N16C. A placa foi toda testada, está 100% funcional, toda testada, tá ok? Não há nada de errado. A única coisa que a gente pode dizer que foi alterada nela, é aqui ó, a bateria. Somente isso. Lembrando que o processador é integrado ali, tá vendo? Aí qualquer dúvida que você tiver, só nos procure por lá. Beleza? Obrigado e fui!